Música Olha, nós aqui recebendo o seguidor e o nome O seu João, que é lá de Uruguaiana, mas hoje mora em Santana do Livramento Muito obrigada, muito obrigada pela visita, por ter parado A gente fica contente Conheci o pessoal da Ana Maria e o seu Dócio Que bom, que bom Obrigada Gente, não é paradinho para sair aqui e conhecer um pouco da cidade com o seu irmão E chegou mais seguidores aqui, que bacana Eu tinha que atualizar a senha, não sei o que lá E os velhos sabem o que você conhece, não sabem Eu nunca imaginei Fala que nós é velho não, rapaz Meu nome é Mari Mari O Di O Di Alana E o Lucas E o Lucas São os netos Beleza, obrigado por ter parado aqui Vamos conversando E o seu João está esperando nós ali, mas tudo tranquilo E nós indo de carona aqui, com o seu irmão Vamos conhecer um pouquinho aqui do meio da cidade Para saber se localizar melhor Para poder seguir para o Jabuti depois É nós Andando de carona com o seu João aqui Nós chegamos ontem e lá estava ventando um pouco E hoje venceu mais ventando ainda Veio que está parecendo um Patagônia nesse trem aqui Muito vento Está calor, esquentou bastante agora Tem, tem dois, olha Não tem mais Isso aí é do circo É do circo Ah, tá Eu achei que fosse já o pátio para mim Não, aqui é o circo E que está ali, tem um Chama Pentecostal Aqui é um mercado Clube de Sargento Os caras têm marcado Ele é supermercado, ele é supermercado Vamos compartilhando um pouco dessas imagens E tom e flor, olha E peixe, o roxo Filabela Colomínio Pega uma ruinha naquela lateral ali assim Cheio de carro, vixe Aí o bicho pega Olha, um subidão que anda Pois é Muita rampa, né Nada tem um subidão Uma rampa danada E a motiva fica complicado, olha E aqui o Dai, departamento de água e esgoto Aqui da cidade E nós estamos chegando aqui próximo Que é para ver o local Que a gente pode parar com outro homem Ônibus de turismo Todos param por essas bandas aqui Então vamos dar uma analisada aqui Se der certo Depois a gente vai vir com o Jabutê Aquele lado, lá já é Uruguai Aquela casa lá já é do Uruguai Ali? Ah, um marco aqui do Brasil É, aqui tem um marco Aqui tem um marco Ah, aqui é divisa, ó Viu? Aqui é divisa Ah, que bacana Do lado lá é Uruguai, lado de cá Brasil Aqui é onde eles ficam Aqui é o estacionamento Aqui é o estacionamento E é bem amplo, né? A rua é bem larga Sim, ó E a avenida é tudo plano Tá, bem aqui do lado, ó Lá aí Sim Nessa rua aqui Ela larga E plana, ó E do lado de lá já é Uruguai Aqui é o marco da divisa Que vem aí Bacana, ó Depois nós vamos voltar Para acampar por aqui Então pronto Amigos caroneiros, ó Bem-vindos ao Uruguai Isso aí Tá aprendendo com o Amarildo, ó Vamos entrar aqui no shopping Cineris Aqui é o espaço Para o ônibus turismo É turismo Vem comprar, hein Sim Aqui tem um pátio bem grande Se pudesse parar aqui, rapaz Aí sim, hein Aí está dentro Uma cara do gol, ó Tem até um elefante Esperando ali, meu Bacana, sim Aqui que é o principal Que compra, né É É, tem outros Tem ali no centro Tem um monte dele Tem o shopping China, né O nosso tem Aí está O marco aqui A divisa de países, ó Lá de cá Nós estamos dentro do Uruguai E lá do Paralepipto Ali é Brasil Aqui é asfalto Uruguai Vamos olhar para o asfalto É pra cima Aqui tem outro marco Também de divisa Esse aqui Aqui estamos no Uruguai E aqui do outro lado É o Brasil Estamos no exterior Já botizamos no exterior, ó Fazendo treinamento Se der certo Vamos meter a cara pra dentro, hein Vamos ver a torcida aí Brota a água Mas tu é da rampa? Meu Aqui vai subir de segunda hora Na marra o primeiro Olha que rampa, rapaz Meu Aqui é forte a rampa Sim, aqui dá o Mais divisa de país E aqui agora voltamos para o asfalto Também do lado brasileiro É pro Brasil Brasil Mas aqui continua a divisa, ó Ali tem o lado Uruguai Lado lá, Uruguai Lado lá, Uruguai Eita ladrão Chega a assustar A ladeira que tem ali O mercado aqui Tá cheio de mercadinha Tá difícil O pessoal vem Só cruz ali pra vir comprar Aqui ó Os moradores do Uruguai Vem fazer compra de comida Aqui do lado brasileiro É mais barato Porque o Uruguai é mais caro Então É vantagem pro brasileiro Comprar eletroeletrônico Alguma coisa no shopping Eu com outro produto Tipo bebida Aí é mais barato Mas a comida Os Uruguai Vem comprar pro lado de cá Aqui ó Na praça Do lado de lá Sim, nós viramos bem ali Lá de brasileiro Esse lado é Uruguai Aqui é o divisa Marca da divisa Então agora estamos no Brasil Estamos no Brasil E agora Passou no contorno aqui Pronto Fazendo o contorno Chegamos no Uruguai De novo Rapaz Estamos na Ruta Nacional 5 Agora Bacana Olha só Aqui estamos lá do Uruguai De novo Aqui estamos lá do Uruguai E essa praça De internacional É a divisa Vamos aviar Nesse dia Falou tudo no espanhol Tem aqui agora Estamos no Uruguai Agora Passeando um pouquinho Olha o movimento De carro Sim Muito veículo Aqui tem uns shopping Aqui na frente Bacana 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 Muito Eu vou ficar Pela direita Continuando pelo lado esquerdo Esse lado aqui Tudo é Comércio brasileiro Aqui Lógico Sim Tour Roupa Aqui estamos no Brasil De novo Aqui está a linha Que eles camelô Lá São Uruguai Estão dali para lá Uruguai Aqui é a famosa Praça dos Cachorros Praça do que? Dos Cachorros Aqui tem as coisas De cachorros Ah tá Os cachorros Estátuas Lá tem o cassino Lá tem o cassino E o cassino Do Uruguai E aqui estamos andando Lá do brasileiro Aqui tudo lá do brasileiro Olha se ele está com a rebutinha aqui O problema Não dá não Lá do herói É verdadeiro Aqui é comércio Tudo E mercadinho Mercado Os atacadão Que o Uruguai Vem tudo comprar Aqui nesse país Sim Olha só Entrando nesses mercados Aqui 60% 70% Uruguai Vão Pronto Viu o machadão aí? Muito alto o buraco Tá louco O jagutinho não desce O jagutinho sofre E nós continuamos Aqui do lado brasileiro Dá a devisa Aqui Pra cá é o Brasil Dali pra lá é o Uruguai Só o morro Pra lá é o Uruguai O morro é o Uruguai E é Agora ali embaixo Ele entra de novo Isso aí tudo é mercado Viu aqui tem um Aqui tem um Aqui tem outro Aqui tem outro Muito supermercado aqui Vamos subir lá em cima Pra subir com você Isso Vamos subir no centro do morro Lá do Uruguai agora Vamos passeando aqui Conhecendo um pouco Viu Tudo é loja Tudo longe Ação do supermercado aqui E atende principalmente O comércio uruguai Aqui eu vou entrar Pro lado Uruguai Vamos voltar pro Uruguai agora Aqui estamos no Brasil E aqui um ladeirão Olha o ladeirão Meu amigo Não é pra jagutinho não E ali não dá pra ir Tá louco Agora estamos no lado uruguai Agora Aqui nós vamos direcionar Pro morro O mirante Que tem ali Aproveitando a bondade Do seu João Aqui É tão bom Quando O seguidor Se oferece Pra levar a gente Passear Porque tem uns lugares Que a gente não chega Olha a rampa Isso aqui Vixe Maria É rampa Eita Vamos lá pra cima Gelada Gelada Tem Aqui tem Uma área gigantesca Tá pra parar Aqui Aqui é Uruguai Dali pra gente Parar pro lugar Isso aqui Olha o cavalão Ali Aqui é o dai Delisão É Acha da E a divisa Tá ali Lá de cá Uruguai Gente Uma paradinha Agora aqui Bem aqui Tá o marco De divisa Daqui pra cá Uruguai Daqui pra lá Brasil Então aqui Seria um lugar bacão Pra gente parar Com o jabutí Meu Olha Ah menino Bem em frente Uma seção de água Parece ser ali Telefondia Alguma coisa E aqui Estamos nós Aqui com o senhor João Dando uma carona Pra gente Dar um passeio Olhar aqui O Brasil De cima Essa parte Que estão vendo Agora É Brasil Olha Santana No livramento Aqui no Rio Grande do Sul Quer dizer Lá no Brasil Nós estamos aqui no Uruguai Claro Né Estou no exterior Agora E espionando os brasileiros Do outro lado ainda Que louco Então é isso amigo Então é isso amigo jabutizeiro Nós estamos aqui no Uruguai Filmando o lado brasileiro Chique né Nós no exterior Jabutizando De carona De carona com o senhor João Seguidor do canal E vamos deixar Nosso agradecimento Ao senhor João E também A Tânia Que é a esposa dele E os filhos Que estão trabalhando Aqui no Lado brasileiro Fazendo transporte E nós Broto batendo perna Aqui agora Chiquitoso Eu vou dizer Mais ou menos Uruguai Brasil Uruguai Brasil Mais ou menos Aqui ó A divisa Lado direito Está o Uruguai E lado esquerdo Brasil E é nóis Ali está o cassino Chiquitoso Aqui o Uruguai Ribeira E lá de cá Brasil Santana do Livramento Muita gente boa Argentina Aqui mesmo Aqui o Jabutiz não passa Aqui é um buracão danado Aqui já O bico do Jabutiz já Enrouca Sim Continuando Circulando Dentro do Uruguai Continuando Circulando Aqui A igreja A igreja Delegidos É Tentos moros Jesus Cristo São os últimos dias Tem no mundo inteiro Vamos sair No cassino Isso aqui Tu passa Do cassino Para o hotel Do outro lado É um hotel Ah tá Aquela passarela É do hotel Aqui é o cassino E ali tem a passarela Que passa De um lado para o outro Do hotel para o cassino Do hotel para o cassino Então aquele que gosta de uva Tradições que se desfrutam Gaúcho Gaúcho Isso é uma coisa Que no Brasil É proibido O cassino Aqui é legalizado E do outro lado Da rua para lá É o Brasil Então lá não pode Aqui pode Aqui pode O que que está acontecendo A gente está filmando A gente aqui Na outra E aqui é o hotel Rivera Cassino Resort Chegatoso Aí viram os trocos Menino E é horário de saída É chegando as crianças Então você conheceu Tudo ali Aqui os camelô Uruguai Camelô Uruguai Vem mais Vem mais Abordagem Vendedores Cambial Casa de Câmbio Voltamos para o Brasil Voltamos para o Brasil Agora Aqui Acrópolis Iban Rissu Aqui A primeira volta Passamos lá embaixo Depois do semáforo E aqui é a praça internacional Nós subimos Sim, por esse mar Isso Aí fomos lá embaixo Fazer a volta É Andamos lá no centro da cidade E ficamos atrás De um circular O Daldos falou Ah, se o circular passa Nós passamos Ah, aqui ó Proibido Música Chegamos agora com o seu João, boa tarde povo feliz, eu não olho mais jogo em casa, eu tenho colégio amorti todos os dias, esse é bom, que bom, nós fugimos um pouquinho, que bom, que bom, que bom, que bom, que bacana, Guiliane, Guiliane, e aí, Marcos, tudo bem, aqui, aí, Marco Antônio, marca Antônio, nós fugimos, eu recusando do trabalho, eu li aqui, e eu disse, ah, eu vou ter, a minha mulher vai ter que vir aqui, ela cheguei lá, ele enlouqueceu, ai, está aqui, tá aqui, tu sabe o que é que é, dá ai, jabuti, ele vai ser foco, olha menino, a gente tinha na matelaria, correndo, de um pouco, olha, Nós chegamos e eu tenho mais um bilhete aqui de um seguidor, para a gente entrar em contato, bacana! Santão do Livramento, é nóis! Oi! Tudo bem? Que prazer! Tudo bom? Eu já estou registrando vocês, e o nome? Nancy! Nancy! Adão! Nós acompanhamos vocês sempre, nessas viagens por aí! Isso aqui é uma tradição daqui! No Chimadão, quer experimentar? Não! No Chimadão, não é Kereré? Sim! Mas a ervinha é diferente daqui, né? Minha amiga! Vocês que deixaram o bilhete? Foi? Eu peguei agora o bilhete! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tu sabe que eu vinha vindo do mercado e ele estava em casa! E eu disse pro moço, jabuti! Essa senhora quer dizer, eu digo, não quero ir embora! E o seu nome? Tânia Medeiros! Ah tá! A Tânia e o Medeiros! Entra aqui Tânia! Gente, está chegando um seguidor aqui! Fala que ficou doida! Eu sei que eu não lembro! Não peguei nada! Aqui chegou também a Tânia! Não tiraram! Não tiraram! E os Glenn? Eu fiz uma cirurgia pois pouco! A Tânia, o Christian! Ah, e a Tânia também? Tânia! Oi! Oi Cristian, entra ai! Esse é o Cristian! Prazer! Prazer! É por isso que eu digo as pessoas queridas, né? Nosso filho também se chama Cristian! É? Falei pra ele! Como é que a gente aprende, Dauto? A gostar das pessoas que... Quanto que a gente ia pensar, né? Imaginar! Como é que está a senhora? Prazer! Senta um pouco Senta um pouco que nós vamos tirar foto Pra vocês aqui A Marta e o Leonel A Marta já passou aqui, né? Já passei! Mandou a foto pro Leonel que estava Na fazenda Aí agora fazendo Uma visita pra nós! Obrigada! A minha netinha até tentou Fazer o pulinho do Dauto Mas não conseguiu! Obrigada gente! Obrigada pelo carinho Obrigada pela visita! Muito obrigado! Já achamos que tem um seguidor que comido pra janta Alex? Isso! Alex! Então vamos encher o bucho agora! É daqui, né? Daqui, daqui, daqui! Sim! Que legal! Senta um pouquinho! Tô armando! Tô armando um pra mim! É? Bacana! Bacana! Tô armando um Fusca Home! Um pouquinho menor, né? Ah! Mas o importante é... Aventureira é aventureira! O importante é até... A Tânia tá trabalhando sozinha, ó! Gente do céu! E o Dalsa diz que além de encher o buchão Ainda tem um vinho! Um vinho, ó! Vai bater daqui a pouco! Vai bater! Junto com... O João e a Tânia! Ah! Aí o João! O João já abriu o vinho! E já, já, vamos encher o buchão e tomar um vinho! Tu... Tu não vai querer aparecer na minha filmagem? Vai aparecer na minha filmagem! É louco, ó! Aí, aliado, eu ia abrir esse aqui cantinho, ó! Eu vou viajando lá! Viu? Viu? Carta Vieira! Olha! Viu? Mas aquele menino também... É bacana! Não, é bacana! Oh! Não se preocupe não, não! Toma tranquilo e calmo aqui, ó! Já tá aberto! A boca tá negoando já! Tá louco! Cadê a Tânia? A Tânia? Não terminou ainda lá! Tânia! Vem, Tânia! Ah! Deixa ela terminar! Bota um perfume pra Tânia! Janta sendo servida com a Tânia na cozinha, ó! É! A Tânia só trabalhou! Só trabalhou! Só trabalhou! O João! E... Um monte de comida! A gente agradece! A gente agradece! E nós vamos encher o bucho! Isso é! E o praia, né? É caixão não tem gaveta, né? Sim! Isso é verdade! Tem que gastar! Caixão não tem gaveta, hein? Não, e o outro aí já falou pra nós, um seguidor ali atrás, que se você resolver querer levar lá em cima, não vão aceitar! Tá pegado, hein? Tá bom! Agora tá bom! A prosa tá boa, mas agora vamos comer! Muito obrigado pelo convite e obrigado pelo alimento! São meus amigos já há mais de dois anos! Espero que gostem, né? Vamos gostar com certeza! Do embrulho aqui, ó! E que Deus dê sempre muito fartura pra vocês! Exatamente! 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 Quarto rapaz! Vamos ver mãe! Agora eu dou! Ó! Agora é a hora boa! Hoje eu tô fazendo as honras, ó! Tchim-tchim! É isso aí! Bora tomar o vinho! Gente, nós estamos prozeando aqui depois da janta e vem as palavras-chave aqui da região! É o sor... Né? Só! Só! Que fala assim... Com o que mesmo? É como se estivesse concordando, né? É! Exato! É! Diz assim, ah! Que mulher chata aquela ali! Só! Só! Aham! Como se fosse uma concordância! Sim! Só! E o outro eu dou merece, né? É! Merece! É! Aí eu falo assim... Essa é pra Tati lá da imitura, ó! Da imigrante! Aqui a gente ouviu, Tati, ó! Eu falei pra atendente hoje, muito obrigada! E ela falou assim, merece! É! Merece! Não é! Ele não fala assim, por nada! É! E quando não tem a mercadoria no comércio! É! Como que fala? É! Me deu uma Coca-Cola, uma comparação, né? Aí diz, não me fica mais! Não me fica mais! Não me fica mais! É quando não tem o produto! Que já acabou! Gente, isso aí é uma linguagem que usa aqui na fronteira, né? Sim! É! Diferente! Diferente! Mas é bacana! Obrigado! E senhor? É veterano! Sim! Pessoa mais de idade não chama de senhor ou de terceira idade não! Não! É veterano! É veterano! Nós vamos virar veterano daqui um tempo! Daqui a 50 anos! Daqui a 50 anos nós vamos virar veterano! Tá louco! Aqui só tem veterano! Eu estou doido! Eu estou doido! Ei, Santo Angelo! Quem que é o cara? Ah! Eles foram para o encontro agora esses dias lá em Santa Elenina e Itaipu! Lá no Paraná! Sim! Certo de Santa Helena ali! É Santa Helena que eles foram! Até acabei de mandar um áudio para ela com a foto! Oi! Isso aí que bacana! Oi! Recebendo o Adriano, ó! Eu estou registrando! Lá de Prudentópolis no Paraná! Ah! Eu não conheço! Não! A ideia era essa aqui, ó! Aham! Que joia! Obrigado pela visita, Adriano! Eu que agradeço! Ano de 1978! Ah! Qualquer caminhoneiro, né? Visitando a gente! Jefferson! Obrigado pela visita! E o Jefferson acompanha a gente tem muitos anos então! Muitos anos, hein! Paz! Ah! Satisfação! Que joia! Obrigado! Olha só para ver vocês aqui! Obrigado! Deixa eu não ter preço! Eu gosto muito disso aí, cara! Bom dia, povo feliz! Bom dia, nosso feliz! Bom dia, nosso feliz! Vamos no cabelo aqui! É? Tá agradecendo! E você vai aonde? Iogurte ali, ó! Comer pastel! Pastel da Eliane? Pastel da Eliane? Eliane? Eu não estou indo para não pastolar dela! Isso aí! Vamos ali achar o pastel da Eliane! Já botei, ficou parado lá em cima! Aqui chegamos na casa! Que pastel da hora, ó! Vamos ver aqui se tem alguém em casa nessa hora! Quase meio-dia! Achou que... Achou que eu não vi, é? Tá aqui ela, a Eliane! Vamos acordar, gente! Vamos acordar, gente! Capaz! Vai tá louco! Olha! A Eliane veio com a gente ontem ali, e agora estamos aqui para comer um pastel! Tá procurando, quando é aquinizando, que eu não acho que tava! Gente, olha só, ó! A Eliane... A Eliane já tá aqui no processo, ó! De montagem do pastel! A massa, você... Você mesma que faz a massa, Eliane? Sim, a massa sim! Às vezes eu colo! Sim, mas normalmente é você que faz e guarda a massa e depois só na hora... Aham! Ó o segredinho, ó! Ó! Umedece as bordas para poder colar, né? Claro! Não, ela não cola! É verdade! E a gordura já tá esquentando ali e ainda... Gente, é com todo carinho que é pra vocês, né? Ai, que coisa boa, gente! Se você não souber fazer, fala que eu sei fazer! Ó! E a nossa preferência é de frango, então ela vai fazer pastel de frango! E o Marco que tá trabalhando, né? A gente veio buscar... Alguém tem que trabalhar nessa casa? Tem, tem! Apesar de que o seu trabalho também é muito importante! Ai, graças a Deus! É uma coisa que eu gosto de fazer! Que bom! Olha... Vão viajar mais e mais ainda! A dona Irossema... Vão viajar mais e mais ainda! Vão viajar mais e mais ainda! A dona Irossema que é a mãe do Marco, né? É lindo, né? É lindo! É lindo! 95 anos! Meu, tá bem forte, né? Graças a Deus! Que bom! Dança um bairro ainda? Não! Não! E aqui a filha da Eliane, que é missionária e tá fora do país! Em missão! E aqui o Marco que acabou de chegar... Olha! Olha! E até mais cedo! Ah, é? Vai ficar com os amigos! Olha! Que joia! Que bom! Olha! Olha! Olha só! Ó! Tá! É uma benção, minha sogra! E ó! Hum! Hum! Que coisa boa! Olha! A mesa tá posta! De que nós vamos tomar café! O capoço! Hahaha! Aqui na Eliane! Olha a bolacha! Na Eliane e no Marco, ó! Eu tirei! Bolacha! E deixa eu mostrar aqui! Olha só! E aqui... Como que é o nome da filha? Aline! Aline! Que tá em Guiné-Bissau! Isso! Em missão! E ela e o esposo! Aqui tem uma foto com o esposo! Vamos ver se pega! Aí ela e o esposo estão em Guiné-Bissau! Em missão! Olha aqui! O prato já tá limpo! E olha quem tá aqui, ó! Ó! Oi! Dá oi, Aline! Ah, Aline! Ó! Hahaha! Guiné-Bissau, Santana do Livramento! Isso aí! Penso na felicidade! Já para ti! Já para ti! achava que estava lá ainda por santa maria e aí quando eu vejo uma foto deste aqui ó eu perguntei medeiros toando em portão ele não me respondeu tudo bem muito prazer prazer também obrigado nós fomos no parque artigas em paisandu uma festa muito grande lá e depois ficamos nas termas de guabiju faz anos que nós vamos lá precisamos tirar o estresse e tomar um bino e olhar as flores da maria as flores olha a tânia e o joão olha agora aqui dentro do jabuti e a tânia gente olha a tânia lavou um monte de roupa nossa hoje obrigada tânia olha pensa pensa no carinho que a gente tem por esse pessoal muito obrigado mesmo de coração merece olha estamos convidando a gente para comer uma macarronada com galinha o vinho ainda tem de ontem né o vinho está aberto não precisa não precisa que ele está bom mas eu falei que eu só vou se ele fizer a promessa aqui para me registrar a promessa que fez ontem de levar a tânia passear eu vou encontrar vocês com ela olha não sei não essa promessa eu estou falando que parece promessa de cama a tânia falou que não é promessa de cerveja forte como que é mesmo na primeira eu penso que vou falar na segunda eu prometo e na terceira cerveja eu esqueço tudo olha agora recebendo a visita aqui da Celie e do Eber que está ali fora que eu já vou mostrar ele e aqui já tem motorhome também né sim que bom é tão bom ver as pessoas realizando sonho olha o Eber eu sou do pai oi oi estou registrando o senhor o Eber tudo bom só trocando as ideias aqui essa mesmo que eu conheço que bom olha eu estou registrando também aí ó dona Carmen abraço para a senhora tudo de bom olha o seu filho fazendo uma visita Carlos Carlos fazendo uma visita aqui para nós muito obrigado é isso aí um bom dia um bom dia povo feliz mais um dia aqui na fronteira ó bem perto do shopping Sinheris Sinheris e agora já recebendo aqui a visita do Carlos que veio aqui nos visitar ontem e ele trouxe para nós uma lembrança muito bacana ó essa é boa e nós estamos arrumando o café da manhã aqui gente ó ele trouxe para nós aqui uma bandeira do Uruguai cara olha só isso é muito chique é aí ó né Carlos muito obrigado Carlos entra Carlos merece sim e ele falou que usar isso aqui ó quando joga contra o Brasil e eu falei assim ainda bem que quando joga com o Brasil o Brasil sempre ganha brincadeira e a minha mãe Índia por vocês é é são os tênis amigos brasileiros muito obrigado muitas graças muito obrigado entra senta um pouco estamos arrumando o café da manhã é mas eu acho que ela tá pertinho a gente ia aí onde vocês não onde vocês falaram não lá é cem quilômetros e a Rosária mas pra cá a gente ia fazer cem quilômetros ó um pra dentro da ó lembrança aqui de Santana do Livramento ó é uma sacolona é uma sacolona aí do Eber 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 é uruguaio Eber Eber uruguaio sim nós é que nós somos brasileiros então aqui é tudo doble e chapa doble e chapa é uma história mesmo realmente sim porque aqui vocês estão no Brasil e aqui passa vai pro shopping eu já fico no do outro lado da rua sim é muito legal isso enquanto nós vamos fazendo um vídeo ó visita muito bacana e as bolsas são um trabalho voluntário que a Celie faz com outras mulheres antes faziam mais né agora já é um grupo um pouco menor e fazem doação tudo gratuito sim para vocês levarem essa e tem a pessoa dos estofados que doa os retalhos que sobram ó sim bacana ó e um ajuda o outro e a gente vai levá-la e a natureza agradece e a natureza agradece muito obrigada pelo carinho muito obrigada mesmo aí Irma e Raul ó que são seguidores do canal há muito tempo né nós vivemos por Bolívia recorremos todos aquele dia que entraram para o Peru sim e entraram raro tiveram aquela volta tudo isso que bom obrigado gente obrigado pela visita obrigado pelo carinho obrigado também também eu conheci essa parte do outro lado sim que jóia muito obrigada e ó tem mais visita que jóia obrigado gente a gente não tirou foto a gente não tirou foto nossa não tirou nenhuma ainda e como que vai espantar os insetos as baratas tem que tirar para espantar os insetos tá louco o João e a Tânia e a Humberta vai lá esse menino e as risadas também a tiga tá doendo a beceira tanto rir e falar bobagem já tomou uma garrafa de dia não só metade só metade pode estragar eu não um litro um garrafão de 5 litros toma nada eu dou butiá olha aqui no garrafão aquele prova do creminho mas ele tirou foto Tânia do céu a minha mais bonita gente vamos ver qual que é a mais bonita aqui ó a minha mais bonita gente ó um presente e tanto ó a gente já jantou duas vezes na casa do João e da Tânia a Tânia lavou um monte de roupa nossa que tava suja deu o resto da comida pra nós trazer pra comer ontem deu a comida a comida que sobrou da janta nós jantamos mais uma noite e agora dizem que querem pagar pizza ainda trouxeram os presentes ó sim gente obrigado por esse carinho me adota logo tá louco muito obrigado mesmo de coração gente muito muito obrigado mesmo olha cara graças e nós é nós saímos de casa agora apesar que eu já conheço vocês já faz quatro anos é quatro anos e agora pessoalmente sim pessoalmente caramba muito prazer mesmo muito chique muito espero que volte né não sei não não aí sim aí sim aí sim aí eu gostei dessa palavra muito obrigado muito obrigado que Deus sempre lhe dê muito viu mas o João não tomou nenhuma cervejinha ainda aí ele começa a prometer na segunda e depois na terceira não aí cancela a terceira esquece tudo tá louco João tem que cancelar a terceira muito obrigado mesmo pela companhia de vocês pelo assunto pela conversa muito bacana e por tudo nossa muito obrigado pela companhia principalmente sim principalmente muito obrigado e Deus lhe abençoe sempre ok já estão no nosso coração verdade e vocês também né com certeza muito obrigado tchau